Olha só, um homem foi preso em flagrante, presta atenção nessa história, com 50 quilos de maconha. E um detalhe chama bastante atenção nesse caso. O criminoso contou aos policiais que foi expulso de casa e aí resolveu se hospedar num hotel. A reportagem é da Virginia Nalon, vamos lá. As 31 barras de maconha foram encontradas depois de uma denúncia. Os militares do batalhão Rotam foram informados que um rapaz que estaria hospedado neste hotel estava vendendo drogas. O suspeito foi encontrado no saguão, quando se preparava para fazer mais uma entrega. A gente conseguiu visualizar esse jovem que estava de posse de uma bolsa a tirar cola e na abordagem inicialmente já localizamos com ele duas das barras de maconha que foram apreendidas inicialmente. Ou seja, praticamente ele estava esperando algum cliente chegar ali para entregar isso. É, ele mesmo nos relatou que faz a venda e a entrega de drogas de acordo com a demanda que ele recebe por telefone. A PM também teve acesso ao quarto onde o hóspede estava. E olha só o que os policiais acharam, uma mala recheada com tabletes da droga. João Vitor de Jesus, de 25 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime. O traficante contou para os militares que foi expulso de casa pelos próprios parentes. A família descobriu que ele estava envolvido com o tráfico de drogas e não permitiu que ele continuasse com o negócio. Sem saber o que fazer com tanta maconha e para não ficar no prejuízo, ele se hospedou no hotel. A PM ainda foi até o imóvel da família do rapaz e achou mais drogas. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 50 quilos da erva e cerca de 2 mil reais. Pela quantidade de dinheiro, os policiais acreditam que havia mais barras. Ele já tinha uma quantidade considerada de dinheiro e pelos resquícios das malas e até essa caixa de isopor também que foi apreendida, e a droga dele já estava sendo vendida há mais tempo. João Vitor não quis informar onde comprou a maconha e para quem ele estava vendendo. Mas o telefone dele, que também foi apreendido, pode ter todas essas informações. Nós vamos fazer a apreensão do telefone celular e com certeza a polícia judiciária vai fazer a perícia e saber a origem e destino dessa droga, uma vez que é uma quantidade.